Olá, já é dezembro e o programa Fisioforma, olha, já entrou em clima de Natal. O programa tá lindo, cheio de novidades e muitas informações a respeito de beleza, de saúde, qualidade de vida, tudo o que você precisa e merece saber. Fica com a gente! Já estamos em dezembro, só pensando em sol, praia, piscina, biquíni, mas você se sente segura pra colocar o biquíni? Nós hoje vamos te ajudar, né? Aliás, quero começar falando de uma sensação, doutora, o aparelho que congela e destrói as células de gordura que não sai da mídia. Há poucos dias vimos a Luana Piovani também mostrando no programa dela, todo mundo comentando, então eu quero que você conte um pouquinho sobre essa novidade. Essa novidade é a maior tecnologia desenvolvida no momento, ele faz uma sucção nesta região onde você tem a gordura localizada e promove um resfriamento daquela região em até menos 5 graus. Desta forma, ele vai tirando o calor do seu corpo gradualmente. A célula de gordura, por uma afinidade, ela é congelada e ela é destruída. Depois da sessão, essa célula vai ser eliminada do seu corpo através da urina, sem problema nenhum, sem contraindicação nenhuma. Então ele é muito confortável, porque até então, Lilia, acreditava-se que somente através do calor que era possível destruir as células de gordura. E este equipamento veio na contramão, provando que os resultados são muito mais rápidos e eficazes. E o que é bom é que uma vez que essa célula é diluída, ela é eliminada, ela não volta mais. Muito bom, agora para ficar claro, para quem é indicado esse tratamento, de repente quem quer emagrecer, não tem que fazer só esse aparelho, né doutora? É, os tratamentos estão cada vez mais personalizados, gente. É importantíssimo você passar por uma consulta, para que a gente verifique se você tem um perfil adequado para utilizar essa tecnologia. Porque mais importante do que fazer essa tecnologia, que é novidade, é você ter resultado. E esse é um compromisso que a gente tem com você. Então, desta forma, você passa por uma consulta, a gente vai verificar qual a melhor conduta para o seu caso em especial. E o importante é que você vai fazer a melhor tecnologia para você e obter resultado desde a primeira sessão. Isso que é muito bom. Agora, quanto a esse aparelho ainda? Que resultado a gente consegue obter? Quanto que a gente consegue perder de gordura? E uma dúvida, né? Fica com hematoma, porque vai congelar, a gente vai ficar roxa. Não, não, não tem problema algum. É possível você diminuir até 25% da concentração de gordura naquela região, isso é ótimo. Já na primeira sessão, é possível você ter uma redução de medidas, você já observa na hora. E depois de alguns dias, você observa ainda mais, porque essa célula, como eu te falei, ela é eliminada. E aí que você vai observar realmente o resultado. Então, o número de sessões também vai depender também da quantidade de gordura de cada um. E ele é muito seguro, muito tranquilo, não tem problema, não vai ficar roxa, não vai ficar, não tem problema nenhum. Muito bom. A Fisioforma fez um evento na clínica, né? Para mostrar, para apresentar então esse aparelho novo. Vamos ver o que as clientes, o que os amigos acharam. Olha, faz um mês que eu estou fazendo aqui na clínica. Eu conheci pela internet, por ouvir outras pessoas falarem quando eu vim para Ribeirão, que eu vim de São Paulo faz pouco tempo. E estou adorando aqui, porque o atendimento é muito bom, a Luciana é muito atenciosa. E já estou vendo o resultado também, porque eu acabei de sair de uma gravidez, né? Então, estou gostando bastante de tudo, do método delas. E agora, com esse método, acho que elas já estão bem avançadas, que eu vi há pouco tempo falando, né? Que é bem inovador e elas já estão aí com a novidade para a gente. O primeiro passo para você colocar o biquíni numa boa, a gente já te mostrou. Agora, outro problema que atrapalha o visual são as estrias. Doutora, eu queria saber por que elas acontecem. De repente, a pessoa tinha gordura, não tem mais, tratou a gordura, mas ficou com as estrias. Por que acontece e como que a gente trata? Bom, um dos motivos é esse que você falou. A pessoa estava acima do peso, adquiriu um peso, além da capacidade de estiramento da pele, as fibras de colágeno e elastina se romperam e formaram-se assim as estrias. Mas a pessoa que tem estria, ela já tem uma predisposição genética para isso. Então, ela já tem essa carga genética, onde as fibras de colágeno e elastina já são mais fragilizadas. E qualquer mudança, por exemplo, vamos supor que ela cresceu muito rápido, ela desenvolveu muito rápido, não só apenas aumentar e diminuir de peso. Às vezes, as meninas, quando ela tem a alteração do hormônio no período pré-menstrual, as mamas incham muito e diminuem. Só apenas esse fato faz com que elas rompam estria, porque elas somaram a essa alteração genética que elas já possuem. E o tratamento, doutora? O tratamento, hoje em dia, eles são muito práticos, gente. Existem as estrias avermelhadas, que são aquelas que ainda têm uma microcirculação no local. É possível recuperá-las em até 80%. E as estrias nacaradas, que são as brancas, geralmente mais antigas, ou onde não há mais uma circulação no local, elas ficam esbranquiçadas. E tem diferentes tecnologias para tratar cada problema. A luz intensa pulsada é uma delas. O laser fracionado tem uma boa indicação. Os peelings mecânicos, os ácidos, os LEDs. Hoje, existe todo um arsenal de tecnologia. Por isso que é importante a consulta, porque é nela que a gente vai verificar qual é o seu biotipo, o tom da pele, a profundidade, o calibre das luz frias, para definir a tecnologia que vai oferecer a você esse resultado. A verdade é que se você estiver feliz com o seu corpo, com a autoestima elevada, o seu verão será inesquecível. Agora, para completar o visual, doutora, nada melhor do que um bronzeado, dourado, lindo. E a gente já sabe o quanto é nocivo a exposição, né? Aos raios do sol, esses raios nocivos do sol. Mas a fisioparma está bombando, a clínica está lotada, porque eu vejo e eu também faço, com o bronzeamento da Magic Tan. Então eu quero que você conte um pouquinho sobre essa novidade. Essa é uma novidade que nós trouxemos dos Estados Unidos, é um bronzeamento, gente, super seguro. Ele não tem a emissão dos raios UVs, então de forma que não danifica a sua pele, não envelhece. Qualquer pessoa pode fazer esse procedimento, até mesmo pessoas que têm problemas de vitíligo, que é aquela despigmentação que ocorre, aquelas manchas brancas, esbranquiçadas, ele vai ajudar a disfarçar essa diferença de tom na sua pele. Então ele é muito seguro, é um jato que é pulverizado no nosso corpo. Este produto, ele é incolor, ele não é uma tinta, ele vai fazer uma combinação com aminoácidos e a proteína da sua pele. E depois dessa reação química de 8 horas, você vai ficar bronzeada. Aí você pode tomar o seu banho, normalmente, para tirar o excesso de produto, e utilizar roupas brancas, qualquer tipo de roupa que não mancha, não tem problema nenhum. Isso é ótimo, né? A cor é linda, não é aquele bronze alaranjado, aquele bronze a jato, não. É diferente de tudo que você já viu. Doutor, é seguro, super seguro, não tem risco nenhum. Aprovado pela Anvisa. Aprovado pela Anvisa. E além de tudo, ele hidrata a sua pele, porque ele tem uma combinação de hidratantes com aloe vera. Então você fica com a pele cuidada, ao contrário dessas exposições. As lâmpadas, que são condenadas hoje pela Anvisa, é o próprio sol. A gente pode fazer e tomar sol? Pode fazer e tomar sol, não tem problema. Mas é importante usar o protetor solar. Normalmente. Claro. Aí, que super dica para você, vai viajar? Aquele bronze palmito, amarelado, não, não, não. Tem que chegar bonita, dourada já, na praia, na piscina, para você já chegar arrasando. É só reservar o seu horário na clínica em Ribeirão Preto, fazer seu bronze, ó, que em 30 segundos você entra na cabine, passa o spray lá com o produto e sai linda, tá certo? Pode ligar e agendar aí o seu horário. Agora a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho eu estou de volta com mais programa Fiseoforma. Se alimentar bem, sonhar, viajar, essencial é ver o mar. Sair para passear, ganhar um abraço, elogiar, essencial é conquistar. Companhia de amigos, família reunida, um esporte, o bem, essencial é praticar. Receber flores, ler um bom livro, se declarar, essencial é amar. Sair da rotina, sorrir, caminhar, o essencial é relaxar. Fiseoforma, essencial. Estamos de volta e vamos falar mais sobre tratamento para gordura localizada, que eu sei que você quer viajar aí com o corpo em forma. Já mostramos para você a novidade, né, que congela e destrói essa loja de gordura, mas a Fiseoforma possui muitos outros aparelhos. Doutora Luciana, o que eu acho que deve acontecer durante a consulta é a pessoa chegar falando quero fazer esse ou aquele aparelho. Drenagem linfática é muito comum, as pessoas conhecem, né, chegam pedindo. Então, como escolher, dentre tantas tecnologias, qual aparelho é indicado para a gente? É através da consulta. Porque, gente, é o seguinte, realmente existem várias tecnologias e o que funciona, o que não funciona. O que é bom? Depende, depende do que é necessário para o seu corpo. Não é porque chegou essa grande tecnologia que nós já trouxemos do congelamento das células de gordura que o restante não funcione, muito pelo contrário. Ela veio para somar, somar aos tratamentos de sucesso que nós já temos aqui na Fiseoforma. Existem tecnologias, por exemplo, como aquela tecnologia italiana do Dreamline, que ele trabalha através de um sistema de torção e contração, ele provoca um consumo energético naquela região onde as placas estão localizadas. Ele age dando um estímulo para o neurorreceptor que nós temos na nossa pele, que vai com uma mensagem para o cérebro e volta, para degradar a gordura daquela região. E, ao mesmo tempo, ele já fortalece a sua musculatura. Então, existe um perfil de público indicado para esse tipo de tecnologia. Certo. E já na primeira sessão também, você tem uma redução de até 4 centímetros. Existem outros tipos de biotipos corporais que têm a necessidade de utilizar outras tecnologias, que associam o laser, que associam a radiofrequência, que associam outros estímulos, cavitação, focado, ultrassom. E a drenagem linfática vai arrematar, na verdade, tudo isso, fazendo com que tudo seja encaminhado mais rapidamente para ser eliminado do seu corpo. Ela não tem o objetivo de destruir células de gordura e nem de celulite, mas ela ajuda a acelerar o processo de eliminação, como o próprio nome dela diz. Para mandar embora. Então, você faz seu tratamento aí, quebra todas as gordurinhas e a drenagem ajuda a mandar embora. Mas para a gente entender melhor como funcionam esses tratamentos, a doutora Bruna explica. Estou aqui na Fisioforma com a doutora Bruna, então, para mostrar na prática o tal aparelho que a Cláudia Arraia faz. É esse o procedimento, doutora Bruna, para eliminar a gordura localizada? Esse é o famoso tratamento, Lilian. Todas as atrizes estão fazendo. É o tratamento a frio, então ele resfria menos 5 graus as células de gordura, provocando uma apoptose celular, ou seja, uma morte programada. Entendi. Então, aqui tem um vácuo que está segurando o aparelho, né, doutora? E aqui está geladinho, nessa região onde você colocou o aparelho. Menos 5 graus. Ele pode ser feito tanto na região dos pneuzinhos, os flancos, na região do culote, aquela região aqui na infraabdominal, que famosa polchetinha, né, Lilian? Onde a gordurinha estiver incomodando. Quanto tempo fica em cada região, doutora? E depois, qual o resultado que a gente consegue observar com esse aparelho? Aí vai depender muito, assim, do biotipo de cada pessoa. Por isso que é importante passar por uma consulta, pra gente conseguir distribuir o tempo determinado pra cada região. É todos os tratamentos bem personalizados. E num prazo de 15 dias, o cliente já vê resultados. Na primeira sessão, mas até o 15º dia, pra excretar a gordura congelada. Consegue perder quanto de gordura? Em média de 20 a 25% da gordura tratada. Ah, por isso que a Cláudia Raia quis fazer esse aparelho. É muito bom. E olha, esse aparelho você só encontra em 8 clínicas em todo o Brasil. É uma grande novidade que a Fisioforma trouxe até você. Agora, doutora Bruna, fora esse aparelho também, existem outros que a Fisioforma trabalha pra eliminar essa gordura localizada, né? Isso mesmo. Outro também que a Cláudia Raia faz, né? Que é a radiofrequência associada ao lipolaser e o vácuo. Também é uma novidade aqui na clínica. Que além de cuidar da gordura localizada, já trata a flacidez e a celulite ao mesmo tempo. Ah, maravilha. E agora, e aquele outro procedimento que já na primeira sessão a gente perde de 2 a 4 centímetros? Isso mesmo. É o carro-chefe pra gordura localizada, que é o Dreamline, exclusividade Fisioforma, que ele promove uma torção e uma contração da musculatura, quebrando assim as células pra eliminar com uma maior facilidade. E sim, de 2 a 4 centímetros já na primeira sessão. Bom, o aparelhinho apitou, é hora de retirar dessa região, né doutora? Isso. Vamos lá. Pra gente verificar. Totalmente gelado. Lilian, toca. Realmente, fica bem geladinho, mas vê, né? A cliente não sente dor alguma por conta da analgesia, por causa do frio. E essa marquinha saia por conta do vácuo, então ela é momentânea. Adorei. Tá aí, né? Você conheceu mais um pouquinho o tratamento Fisioforma pra acabar com a gordura localizada. Agora só resta você agendar a sua consulta pra ficar linda e aproveitar esse verão, tá certo? Depoimento de quem já fez tratamento e adora. Não dói, você não sente nada, você só sente um friozinho, por causa da temperatura que ele cai, faz cair a temperatura. Mas é tranquilo, eu até chego a dormir, a relaxar, sabe? É muito fácil de fazer, muito fácil de lidar também com o aparelho. Fisioforma fica aberta de segunda a sexta, das nove da manhã às oito da noite e aos sábados também, das nove da manhã à uma da tarde. A gente só consulta. Fisioforma, essencial.